A guarnição da polícia militar durante uma abordagem de rotina no bairro Morretes, em Itapema, localizou e apreendeu quase 700 comprimidos de êxtase. A droga foi encontrada com um sujeito onde com ele ainda foram localizados 392 reais em dinheiro e diversos sacos plásticos idênticos aos que adicionavam a droga no momento da abordagem. O homem foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia civil de Itapema. Legenda Adriana Zanotto